O Urbano, a preta rotina é a venta de Urbano. Cada área de um lugar, um lugar que existe, vai dar em Pinajá, que é uma reserva ecológica chamada Barco de Tabatolomeiro. O Barco de Tabatolomeiro, que é uma área, existe Barco de Tabatolomeiro, qualquer lixo vai ser a chuteira. Hoje, a pessoa que tem o Flamengo, reserva o local, o local está grato. Parco de Tabatolomeiro, que é um lugar que está no Brasil.